A Malta, dia 16 de Agosto, com a das 10h05, a dupla fã de Pila Real, das 18h03, foi 57,55, ou 10h155, A Malta, dia 16 de Agosto, com a das 10h05, a partir da 15h05, a partir da 15h05, A Malta, dia 16 de Agosto, com a das 10h05, a partir da 15h05, a partir da 15h05, É a mesma que a 18h05, estou até aqui para aquela área. A Malta, dia 16 de Agosto, com a das 10h05, a partir da 15h05, 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 a partir da Amém. 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 Dá força aqui ó. Amém. Também já é 10 tá bem. Obrigado.